O governo apresentou ao Congresso, essa semana, três propostas de emenda à Constituição que, segundo o Ministério da Economia, vão servir para ajustar as contas públicas. Ontem, a gente deu detalhes da PEC do Pacto Federativo. Hoje, a gente explica a PEC Emergencial. Para o governo, essa proposta cria condições para que estados e municípios recuperem a saúde financeira. A proposta de emenda à Constituição ganhou o apelido de Emergencial porque cria condições para a União, estados e municípios saírem da situação de endividamento que ameaça travar a máquina pública. O governo calcula uma economia de 50 bilhões de reais em 10 anos. É claro que esse 50 bi abre espaço para recomposição de investimento. Esses 50 bi podem abrir espaço para o custeio da máquina. Desde 2014, o governo já começa o ano devendo, antes mesmo de o orçamento ser executado. No mesmo período, a dívida pública explodiu. Está em 5,6 trilhões de reais, o equivalente a quase 80% de toda a riqueza produzida no país. A PEC Emergencial cria vários mecanismos para mudar esse quadro. A PEC foi dividida em dois blocos. As medidas permanentes dão instrumentos a estados e municípios para ajustarem suas contas. Já as medidas provisórias criam condições especiais por dois anos para os governos recuperarem a saúde financeira. Mecanismos automáticos de ajuste no orçamento são acionados quando as operações de crédito superarem as despesas de capital. A medida suspende a criação de despesas obrigatórias e de benefícios tributários. Os governos não podem promover funcionários, conceder reajustes de salário, reestruturar carreiras e fazer concursos públicos. A PEC também permite a redução de 25% da jornada dos servidores com redução de salários. Para esse especialista em contas públicas, a PEC torna mais efetiva a aplicação da regra do teto, aprovada em 2016, e contribui para o crescimento do país. Esse tipo de mecanismo previsto na PEC Emergencial, que acionam gatilhos que evitam o crescimento de algumas despesas, é fundamental para que no curto prazo esse tipo de nova regra, que é o do teto, por exemplo, funcione.